Música Desceu o Rei Jesus, a morte tão vil da cruz, o grande Rei do céu. Glória ao nome seu, porque foi quem morreu, ou foi por mim. Sim, foi por mim, sim, foi por mim, que se humilhou assim, ninguém nos podia salvar, nem anjos nos resgatar. Somente o Senhor Jesus, por sua cruz, sim, só Jesus. Glória ao nome seu, porque foi quem morreu, ou foi por mim. Sim, foi por mim, sim, foi por mim, que se humilhou assim, ninguém nos podia salvar, nem anjos nos resgatar. Somente o Senhor Jesus, por sua cruz, sim, só Jesus. Meninas, quer também salvar e fazer-lhe bem o grande Rei do céu. Glória ao nome seu, porque foi quem morreu, ou foi por mim. Se foi por mim, sim, foi por mim, sim, foi por mim, que se humilhou assim, ninguém nos podia salvar, nem anjos nos resgatar. Somente o Senhor Jesus, por sua cruz, sim, só Jesus. Somente o Senhor Jesus, por sua cruz, sim, só Jesus. Muitos queremos vir, a todo guri dizer, o grande Rei do céu. Glória ao nome seu, porque foi quem morreu, ou foi por mim, que se humilhou assim, ninguém nos podia salvar, nem anjos nos resgatar. Somente o Senhor Jesus, por sua cruz, sim, só Jesus.